Hoje é sábado, dia 8. Hoje é sábado, dia 8 de setembro e olha o que a Bras Diesel está reservando em mais um dia do terceiro encontro de jacarés aqui na sede da Bras Diesel. São caminhões originais, também caminhões restaurados num grande encontro, um dos maiores encontros do Estado e, por que não dizer, do mundo, já que foi comparado ao encontro da Suécia. Agora, caminhões que têm uma história da vida do caminhoneiro, exposição no dia 7, que foi feriado, e neste sábado, dia 8. Caminhões que contam a história do caminhoneiro e da Scania e Bras Diesel. Inclusive, caminhões de São Marcos, casar a terraplenagem, registrado nesse vídeo, nesse belo sábado de manhã, aqui na sede da Bras Diesel. E, para quem não sabe, a Bras Diesel é a maior concessionária Scania do mundo. Eu disse a maior concessionária Scania do mundo. Uma história completa, contando toda a história dos jacarés, primeiros caminhões, aqui na sede da Bras Diesel. A história dos jacarés, terceiro encontro, amigos do jaca. 102 caminhões, marcando presença, no terceiro encontro de jacarés, aqui no pátio da Bras Diesel. São verdadeiras relíquias, 110, 111, vários modelos de caminhões. E a sonorização da Fênix, no dia 7 e no dia 8, aqui no pátio da Bras Diesel. Tem um modelo 110 agora também. Esse caminhão também é de São Marcos. A placa identifica do gasolina. Está expondo aqui também o Celso Bertolace, popular gasolina. A dimensão é muito grande, esses caminhões, no terceiro encontro de jacarés, amigos do jaca, aqui no pátio da Bras Diesel. Impressionante a qualidade, caminhões originais e também restaurados nesse terceiro encontro. Falando em jacarés, tem até um caminhão, né, que no capô tem o símbolo, tem o jacaré propriamente dito. A dimensão é muito grande, aqui no pátio da Bras Diesel, nesse terceiro encontro de jacarés, amigos do jaca. Impressionante, o número de caminhões aqui no pátio da Bras Diesel, em dois dias de eventos. No dia 7, que foi feriado, Independência do Brasil, e no sábado, dia 8. Imagens que você pode compartilhar e curtir no Face da Rádio Diplomata. Parabéns, organizadores, do terceiro encontro de jacarés, aqui na sede da Bras Diesel. Uma boa tarde, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a cada um, uma ótima semana. Bora à luta. Olha que bacana esse vídeo, eu não tinha visto ainda. Esse vídeo é do terceiro encontro dos amigos do jaca. Que bacana, cara. Quem me mandou esse vídeo foi o rapaz de ponta grossa, Eduardo. Ele tem dois jacarés, um aranjado e um branco. Mas agora eu não sei dizer pra vocês qual que é o caminhão dele aí. Entendeu? Ele me mandou esse vídeo. Faz um tempão, um tempão agora eu tava mexendo no meu celular, porque eu perdi muito vídeo. O meu celular deu uma pane. E eu fui mexer ali, ele apagou muito, muito o vídeo que eu tinha. E daí, esses dias atrás eu fui mexer nos meus e-mails ali, consegui. E voltou, alguns vídeos eu recuperei. E ontem eu tava vendo esse vídeo aqui, daí agora eu decidi postar ele no canal. Olha que coisa linda, meu Deus amado. É tanto jacaré, né? Jacarezão é... É um caminhão bruto, hein, cara? Eu ainda quero ter um cavalinho assim, trucado. Acho muito bonito. Mas não pra trabalho, pra passeio, né? Deus um dia vai abençoar, eu vou ter, se Deus quiser. É muito bonito, né, cara? Eu não sei dizer aonde que fica essa oficina aí. Mas é uma oficina com revendedora e tudo, né? Brás Diesel. Nossa Senhora, disse que é a maior do mundo. Revendedora da Scania. Bacana, bacana esse vídeo, cara. Eu gostei pra caramba. Eu já tinha visto alguns vídeos de encontros de jacaré, mas esse vídeo eu não tinha visto ainda. É muito bacana. Olha os caminhões, é fora do normal. Eu já tinha visto o jacaré branco, mas não bem arrumado assim, quase original, né? Um rapaz aqui na linha verde tem uma empresa de guincho, ele tem um branco. É trucadão, coisa mais linda. Mas é tipo, já tá meio que ficando enferrujado. Mas é a ideia do rapaz. Ele vai deixar, tipo, ficar enferrujado a gabine. Porque ele vai, depois que ficar enferrujado, ele vai passar um produto lá e vai deixar do jeito que ficar. Porque ele tem uma variante já que é desse jeito. Eu esqueci qual que é o estilo que eles falam, qual modelo, serratão, não sei. Eu não sei dizer, entendeu? Mas vai ficar bem bacana, porque ele pegou uma foto e fez o... Ele editou no computador, ele vai deixar do jeito que é. Ele vai passar, tipo, um removedor de tinta na tinta e vai deixar com o tempo... Vai deixar, né? Daí vai ficar uma cor, tipo, de enferrujado. Eu não sei dizer o nome certo, mas não é essa cor que eu tô falando, né? Mas quando ele fazer esse caminhão, eu vou lá fazer um vídeo pro canal. Bacana, bacana, cara, esse vídeo. Valeu, Eduardo, por mandar pra mim. E às vezes quem tiver vídeo aí de caminhão e quiser me mandar, eu tenho meu contato lá na descrição do meu canal. É só mandar lá no Whats, lá. Todo dia quase eu recebo algum vídeo. É bacana isso aí, entendeu? Porque, tipo, eu passo vídeo pros outros, os outros passam vídeo pra mim e assim vai, entendeu? Uma mão lavar a outra, entendeu? Esses dias atrás eu mandei mais de cinquenta fotos e uns sete, oito vídeos pra um rapaz que tem uma página. Entendeu? E assim vai, uma mão lavar a outra. Então valeu pelo vídeo, tamo junto. E quem tiver vídeo, manda aí. Valeu. Fui.